Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Essa é a sétima parte. Nesse estado, ele pode usar toda a mana do ambiente e cada um de seus ataques causa um grande dano à besta de mana. A batalha se torna ainda mais intensa, mas é hora de acabar com isso. Arthur congela a fera com a mão esquerda e, com a direita, cria algumas vigas que destroem completamente a besta. No entanto, ele teve que pagar um preço alto. Ele fica gravemente ferido, tendo perdido muito sangue. Sem forças, ele fica inconsciente. Quando ele acorda, é Elijah quem o salvou, e Jasmine está ao seu lado, também inconsciente. O dano que ambos sofreram é evidente. Um dia se passou desde aquele incidente. Com a pouca força que lhe resta para falar, ele pede a Elijah que quebre alguns cristais que ele tem em sua luva, que contém a magia de cura de sua mãe. Ele faz o mesmo com Jasmine, mas ainda não tem forças para se levantar. Sabendo que não podem sair daquele lugar por um tempo, eles se apresentam formalmente novamente. Elijah vem de Dral, o reino dos anões, mas ele não é um anão. Ele não sabe quem são seus pais ou de onde ele veio. Um velho o criou. Ele viveu uma vida normal até entrar na fase laranja escura de seu círculo de mana e despertar sua magia desviante de criação de metal. O velho que o criou disse que era hora de explorar o resto do continente. Ele fica surpreso quando Arthur diz que tem afinidade com quatro elementos e dois desvios, e ainda mais quando ele revela que é um domador de feras. Quando Jasmine acorda, ela pede desculpas a Arthur por não ter conseguido salvá-lo pela segunda vez. Mas é hora de sair dali. O dano causado pelas batalhas é enorme, e eles acreditam que ninguém mais sobreviveu. Elijah usa uma pulsação da terra e localiza alguém. É Samanta, que está gravemente ferida. De repente, eles ouvem um trovão e outra fera aparece, mas desta vez é Silvia. Ela cresceu muito desde a última vez que Arthur a viu. Ela estava em contato com ele através de sua ligação mental. Embora Arthur tenha tido a ela para não vir, ela veio para ajudá-los. Sua presença intimida todas as feras, e elas não atacam mais ninguém. Mas Samanta acorda. Falando com muito esforço, ela entrega sua máscara a Arthur, juntamente com um núcleo de mana de besta classe S. Arthur sugere vendê-lo e dividir o lucro igualmente, mas ninguém concorda. Pois ele derrotou a grande besta por conta própria. Sem poder ir mais longe devido ao estado de Samanta, Elijah e Jasmine vão até a guilda dos aventureiros para pedir ajuda. Todos estão seguros. Eles conseguiram recuperar o corpo de Brawl, mas apenas o dele. Diante de um velho conhecido, os três prestam depoimento sobre o que tiveram que enfrentar. Mas de repente, Lucas entra. Jasmine e Elijah se preparam para atacá-lo, mas Arthur os impede. Aproveitando-se da situação, Lucas tenta culpá-los por tudo, mas Arthur joga sua espada para ele, cortando sua orelha. A pressão aumenta repentinamente. Arthur se dirige a Lucas com intenção de acabar com ele. Os guardiões de Lucas partem para o ataque, mas são rapidamente derrotados um a um. Quando Arthur está prestes a atacar Lucas, Bladearte grita para ele parar, dizendo, Sinto muito, minha espada escorregou e eu queria ela de volta. Arthur para. Todos os presentes se retiram, deixando apenas o supervisor e Arthur para uma pequena conversa. O supervisor aconselha Arthur a não tentar matar Lucas. A família Vicks, a qual Lucas pertence, não ficará de braços cruzados se algo acontecer com ele. Mesmo que eles não saibam quem Arthur é, eles irão retaliar matando todos próximos a ele, como Jasmine ou os gêmeos com chifres, tanto os membros atuais quanto os antigos. Ele também dá a Arthur um último aviso, dele deve ter mais cuidado com o meio-irmão de Lucas, que é um dos magos mais poderosos. Minutos depois, eles realizam um julgamento sobre o ocorrido. Lucas é apenas privado de sua licença de aventureiro. Tudo isso se deve à influência de sua família. Mas Arthur é impedido de se aproximar de Chirus enquanto Lucas frequenta a academia, sem ter que revelar sua identidade. Claramente, isso irrita Lucas, porque ele queria saber sua identidade. Mas tudo isso está arranjado, já que Arthur pediu a Bladearte para não revelar nada sobre ele. Como última oferta de ajuda, eles o fizeram recuar por uma porta secreta. Eles estavam esperando por ele do outro lado. Dessa forma, todos vão para casa, mas há um problema. Eli já não tem para onde ir, então Arthur se oferece para ir com ele para então entrar no Chirus juntos, mas ele se recusa no início porque não tem dinheiro nem contatos para entrar. Arthur diz a ele que cuidará disso. Ele então pede que eles continuem, pois ele tem algo para fazer. Bladearte quer falar com ele. Arthur agradece por ter feito o juiz ajudá-lo e lhe dá um presente de despedida. Ele joga uma sacola cheia de moedas de ouro nele para que ele possa tomar precauções. Com isso, ele compra um anel dimensional para esconder a espada e o núcleo da fera. Ele passou dois anos se aventurando e estava prestes a morrer na última missão, mas é hora de voltar a uma vida normal. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recabe. Quando a noite cai, ele finalmente chega em casa. Sua irmã estava esperando por ele. Seus pais também saem para cumprimentá-lo. Sua mãe estava preocupada com ele. Graças a um anel que ambos possuem, ela sabia que ele estava prestes a morrer. Todos se reúnem na sala e o mais empolgado é seu pai, que quer que ele conte sobre a masmorra. Elijah e Arthur contam a ele tudo o que passaram. Seus rostos surpresos eram de se esperar. Mas eles ainda não conseguem acreditar que ele sozinho derrotou uma besta de classe S. Arthur dá a seu pai o núcleo da besta de mana para que ele possa absorver a mana restante, já que não conseguiu progredir na purificação de seu núcleo, por mais que tentasse. Conforme observado, seus dias se passaram, então ele decide guardar sua máscara, para não usá-la novamente. No dia seguinte, seu pai lhe devolve o núcleo de mana, mas há algo estranho quando a mana é completamente extraída. O núcleo está atrasado, mas está intacto, então Arthur decide descobrir o que está acontecendo. Dentro do núcleo está a fera classe S, então ele tenta a sorte e tenta obter a vontade da fera. Mas a vontade de Sylvia o impede de fazer isso, e antes de destruir a outra fera, ele deixa cair o núcleo. Ele então pensa em quem ele pode dar. Os dias passam, e Arthur treina com Elijah e também passa tempo com sua família. Mas algo está prestes a acontecer. O rei de Sapien dará algumas notícias importantes. Enquanto se dirigem para o centro da cidade, Arthur e Vincent seguem caminhos diferentes. Graças às conexões de Vincent, eles conseguem ver Gideon, o artesão mais importante do continente. Seu conhecimento é muito superior ao de todos os outros, e Arthur ouviu dizer que há algo que ele não pode fazer em construir um navio que possa navegar longas distâncias. Então ele decide usar seu conhecimento de sua vida anterior e cria as plantas de um barco a vapor. Neste mundo tudo depende da magia, o que atrasou seu progresso científico. Mas há algo estranho. Por isso, decidiu não incluir nenhuma parte fundamental em seu projeto, para saber por que de repente querem criar navios para navegar grandes distâncias. Gideon oferece uma grande quantidade de tesouros para ele entregar as plantas, e duas chamam sua atenção. Elas contêm o núcleo de duas fênix anciãs e uma besta classe S e portanto, ele decide levá-las. Mas isso não será suficiente para convencê-lo, então Gideon decide revelar a verdade a ele. Há provas de que existe um continente além de Dicaten. Alguns anos atrás, por pura sorte, um aventureiro derrubou um artefato que estava unido a uma besta de mana que era capaz de se camuflar. Gideon, após um ano de pesquisas, descobriu que o artefato é capaz de filmar e armazenar imagens, então concluíram que alguém os está observando há algum tempo, o que não é uma boa notícia. Depois de deixar todas as plantas com ele, eles se dirigem ao centro da cidade junto com Elijah. No caminho, eles se deparam com um grupo de jovens espancando outro apenas por ser do reino Dral. Elijah decide deter luz, mas todos estão proibidos de usar magia fora da academia. Então ele também começa a receber dano. Isso claramente irrita Arthur, e ele os derrota facilmente sem ter que usar magia. Isso até que um deles decide usar magia, mas tudo congela. Os príncipes sapem Katil e Kurtz param a luta. Para justificar seus atos, eles mentem para os príncipes, que querem repreender Arthur, mas ele não se cala. Vincent explica o ocorrido, e tudo se complica quando o principal agressor conta a ele que vem da família Tridan, uma das principais apoiadoras da família real e da academia Chiruz. Isso obriga o príncipe a deixar tudo escapar. Espero que tenham gostado do resumo e análise dos capítulos apresentados. Fico feliz em ler as opiniões de vocês. Continuem acompanhando o canal para ficar por dentro das histórias, teorias e discussões sobre seus manhas favoritos. Muito obrigado mais uma vez, e nos vemos no próximo Recap. Até lá!